Meu nome é Fábio, mas eu estudo como FABU, eu sou de Guarulhos, do Brasil. Eu acho que o meu grande sonho, o sonho verde, é pelo empoderamento social. Para as comunidades, elas tenham noção da força que elas têm. Para que não terceirizem os problemas para o governo, não fiquem esperando, mas que partam por uma ação, por uma ação prática, por uma ação contextualizada. Que seja possível, através da união das pessoas, a mudança local, e desse local, a mudança da região, a mudança do estado, a mudança do país e assim vai. Que essa sementinha de mudança, ela vá aumentando. Acho que esse é o meu maior sonho verde. Obrigado.